Sobre rodas, o Cauã mudou o estilo de vida. Hoje ele tem 13 anos, mas começou a praticar o hóquei aos 6 e não parou mais. Foi muito legal, no começo comecei a cair, mas depois peguei a manha, comecei a patinar normal, frear, chutar, de tudo. Desde os meus 6 anos que eu estou aqui, até agora. Nunca deixei de vir treinar. Melhor gosto que tenho até agora. O Cauã faz parte do projeto Esperança Sobre Rodas, que ensina hóquei, um esporte bem comum para os brasileiros, para alunos de escolas públicas. O esporte que surgiu no gelo, no Brasil foi adaptado para a nossa realidade. Nas quadras, o hóquei tem algumas diferenças. A diferença do de grama é porque eles não jogam de patins, o taco é diferente, que se chama stick, é uma bolinha. Também tem o hóquei lá em quadra, que também tem nessa quadra nas quintas-feiras. E é um disco. E o nosso já é uma bolinha totalmente diferente. Apesar de não convencional, o hóquei é um esporte muito dinâmico. Isso acaba encantando a garotada, que muitas vezes chega aqui bem nova, com 7, 8 anos, e fica até a idade limite, uns 14 anos. O Cauã já disputa até torneios. O Cauã cresceu conosco, um dos alunos, que chegou aqui pequenininho, e hoje é um atleta de hóquei tradicional. Já joga campeonato no Nordeste, então já tem uma desenvoltura bem avançada no esporte. Os pais são agradecidos demais, porque vem a nossa dedicação, vem o esforço das crianças em aprender realmente, vem a evolução, acompanham a evolução aqui, são agradecidos. O projeto, que atende mais de 100 crianças e adolescentes, tem turmas iniciantes e avançadas. Aqui, três vezes por semana, eles têm aulas de fundamentos, desde aprender a andar de patins, até disputar jogos. A minha filha começou em 2019, aquelas quedinhas, e hoje em dia ela é uma das melhores. E a segunda turma, que é a mais avançada, é a que ela está, e já estão competindo já o campeonato cearense, e futuramente a gente vai competir fora também. E a segunda turma, que é a mais avançada, é a mais avançada, e hoje em dia ela é uma das melhores. E a segunda turma, que é a mais avançada, é a mais avançada, é a mais avançada, e hoje em dia ela é uma das melhores.